O Rogério é um agente de pesquisa do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística de Pato Branco. Atualmente realiza o cadastro de endereço em novos loteamentos e essa é apenas uma das funções desenvolvidas dentro do Instituto. O IBGE é o principal provedor de informações geográficas e estatísticas do Brasil. E para a atualização de tantos dados importantes, no ano que vem o Instituto vai realizar um novo censo demográfico. O trabalho do IBGE não para. No ano que vem será realizado o Censo 2020. Para isso serão contratados novos profissionais. Está aberto um edital para a contratação de mais de 1.300 coordenadores censitários no Brasil todo. Só que para a região sudoeste são seis vagas. Dos municípios que compõem o Instituto Unidade de Pato Branco, uma vaga para Pato Branco e uma para Coronel Vivida. Sharon explica como será o trabalho desenvolvido pelo coordenador censitário. O profissional vai ser o censitário sub-área. Ele vai fazer toda a coordenação. Ele vai fazer uma coordenação regional. Ele vai ter que ajudar a montar os postos de coleta em cada município. Então ele vai ter contato direto com as prefeituras. Ele vai coordenar as equipes. Então todas as equipes vão ter um ACM, que é o responsável municipal, e ele vai estar ligado diretamente com esse ACM. Então ele vai viajar bastante. Por isso a gente está pedindo carteira de motorista, né? E vai conhecer a região inteira. As inscrições podem ser feitas no site fgvprojetos.fgv.br até o dia 15 deste mês. O valor, R$ 58,00. As provas serão realizadas no dia 8 de dezembro. Em janeiro de 2020 vão ser contratados nas sedes das agências. Então aqui para o nosso, para o sudoeste, Beltrão, Capanema e Pato Branco, contrato em janeiro. E nas sub-áreas que não são sede, né? Coronel, Realeza e Dois Vizinhos. Então contrata em março. Vai ter então também vaga para Laranjeiras e Quedas do Iguaçu.